Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à RedeTV. A partir de agora, comigo, até a uma hora. Sejam todos bem-vindos, obrigada pela sua companhia, onde quer que você esteja. E a partir de agora, nós vamos rever momentos importantes que tivemos ao longo deste ano. Vamos lá? Estou recebendo aqui o doutor Alan Rajaghi. Boa tarde. Obrigado. Obrigada por você ter vindo. Vamos falar de bruxismo, doutor? Vamos. O doutor Alan é cirurgião dentista. E vamos lá, o que é bruxismo? Bruxismo, obrigado pelo convite. Obrigada você por ter vindo. Espero poder ajudar depois de tantas notícias difíceis. Não muito agradáveis. Não muito agradáveis. O bruxismo é definido como o ato de você apertar, ranger ou encostar os dentes durante o dia. ou durante o sono. Ficar mordendo, mordendo o tempo inteiro. De dia e... Mas não é à noite que isso acontece? Então, sempre... A nossa ideia é que sempre aconteceria isso durante o sono. Mas as novas pesquisas mostram que o grande bruxismo, o grande problema do bruxismo, ele ocorre durante o dia. Durante o dia. Quando você não está absolutamente consciente do que você faz com o corpo. E nem percebe o que está fazendo. Você não percebe. 90% dos casos que a gente tem, não tem... Você trouxe aqui uma amostra para a gente. Isso daqui, então, é um crânio de uma... Uma réplica de um crânio, né? Não é um crânio original. E aqui mostram os músculos. Se você puder colocar em cima da mesa e mostrar... Então, só para a gente entender. A nossa cabeça, ela tem... Ela é constituída de dois ossos, basicamente. Tem o osso do crânio, que vai desde o dente superior até aqui atrás, e a mandíbula embaixo. A mandíbula é o único osso móvel da cabeça. Então, quando a gente fala em abrir a boca, na verdade, a gente está abaixando a mandíbula. Quando a gente fecha a boca, a gente levanta a mandíbula. Esses músculos que estão representados aqui, o músculo da têmpora, o músculo do maceta... Ah, esse rosa aqui é tudo músculo. Tudo músculo. São eles que são responsáveis por fechar a boca. São eles que, quando contraídos, levantam a mandíbula e a gente encosta os dentes. Então, o bruxismo, na verdade, ele é muito mais hoje reconhecido como uma condição muscular do que dentária. Você pode estar em bruxismo sem encostar os dentes. Basta você contrair esses músculos de uma forma frequente, durante o dia ou durante a noite, que você já está fazendo bruxismo. Então, quando se trata bruxismo, se trata da parte muscular? Da parte muscular. E o que faz para tratar? Então, a ideia... Primeiro, a gente tem que reconhecer se o paciente tem bruxismo. Então, tem alguns sinais que o paciente relata. Principalmente, são dores de cabeça. Dor na região da têmpora. E essas dores de cabeça, muitas vezes, estão associadas a esse ato, durante o dia, de você apertar os dentes ou tensionar a musculatura. Para a gente tratar o paciente, ele precisa reverter o hábito. Não é um tratamento medicamentoso, é um tratamento de mudança de hábito, mudança comportamental. Olha, esse rosa que você está vendo é o nosso músculo da face. E é ele que, então, contrai e te faz ter bruxismo. Exatamente. E aí, quando ele contrai muito, você começa a ter dor. O bruxismo, ele ocorre principalmente em pacientes que têm muita ansiedade ou então que têm trabalhos que requerem muita concentração. Então, vamos lá. Durante o dia. Ele se desenvolve mais sob estresse. Ele se desenvolve mais sob estresse? Doutor, a gente nem anda estressado, doutor. 70% dos estressados que têm bruxismo são mulheres. Ah, sério? Nós somos mais estressadas? É a mulher de 40 anos, que normalmente tem filhos e trabalha. Representa praticamente a maioria dos pacientes que buscam ajuda para reverter o bruxismo. E o tratamento hoje, basicamente, ele é feito na reversão do hábito. Quando eu durmo, eu aperto tantos dentes que chego a morder as laterais da língua. Acontece. Então, o bruxismo do sono, que sempre foi o grande bruxismo, ele ocorre, ele pode ocorrer, só que ele é um pouco frequente. Ele pode ser muito intenso. Numa noite de oito horas, a gente aperta o range durante, no máximo, cinco minutos. Durante o dia, essa frequência, ela aumenta muito. E pode ser que você pode ficar durante cinco, seis, sete horas apertando os dentes sem ter consciência. Tem muita gente com esse problema. O que é isso aqui, doutor? Então, para a gente identificar o bruxismo de vigília que é inconsciente, nós desenvolvemos um protocolo no HC, na USP. Isso é um aparelho que detecta a atividade elétrica dos músculos sem o paciente perceber. Isso aí chama eletromiógrafo. E ele detecta a atividade elétrica dos músculos. É o único exame que consegue detectar bruxismo de vigília. Mas como é que tu faz o exame do paciente com isso? A gente coloca esses sensores, né? Onde? Nos músculos. Então vamos lá, coloca ali. Então a gente coloca um sensor aqui. Eu vou lá no hospital? Não, você vai no consultório, na clínica. Isso aqui é um outro sensor que vai no braço. E isso daqui é ligado a esse aparelho. E a gente consegue ver numa tela a atividade elétrica desses músculos. E o paciente consegue perceber, através do exame, o quanto ele aperta os dentes. Fácil? Muito fácil. Foi desenvolvido onde esse? É um protocolo que a gente tem desenvolvido nos últimos 15 anos na USP. Muito bom. E tem funcionado muito bem, principalmente para o paciente entender o que é o bruxismo de vigília. Tá, e aí como é que trata? Aí depois que ele tomar consciência disso, nós desenvolvemos um aparato, um dispositivo que o paciente usa na boca. Esse dispositivo ajuda o paciente a perceber quando ele aperta. E esse sinal é enviado para o cérebro e o cérebro manda o paciente voltar a relaxar a musculatura. Ele diminui o apertamento e ele consegue se reeducar depois de 45 dias. Olha só. Que tipo de medicamento se toma? Essa pessoa diz que sente dores horríveis do lado direito da cabeça. Pode só ter de um lado a dor? É, pode só ter. Mas aí você precisa fechar um bom diagnóstico para ver se realmente o problema é bruxismo, se não é um problema neurológico. Isso tem que fechar o diagnóstico antes de qualquer coisa, principalmente antes de tomar medicamento. Tá. Dá em criança também? Pode dar em criança também. Todo mundo é sujeito a bruxismo. Basta você estar um pouco ansioso, um pouco concentrado, que você pode desenvolver o hábito de apertar os dentes. Estão perguntando aqui se tem cura. A cura é a reversão de hábito. A gente tem conseguido ótimos resultados do paciente cessar este hábito depois de 45 dias de treinamento. O tratamento é um treinamento. É uma quebra de hábito. O paciente treina a não apertar mais. É, eu já vi gente tratar de bruxismo com a, como é que chama aquilo que coloca no dente? Pelas placas. Aquelas placas? Sim, exatamente. Dorme com aquilo? Dorme com aquilo. Isso pro bruxismo do sono, mas pro bruxismo do dia a gente não consegue usar essas placas. Então, por isso que desenvolvemos um outro dispositivo que você consegue usar durante o dia sem nenhuma repercussão social. Porque quando você usa aquela placa grande durante o dia, você não consegue falar, não consegue sorrir, é muito incômodo. Olha, boa tarde, adquiri bruxismo no trabalho, sofro com isso. Às vezes dói a cabeça e até os seios da face. Exatamente. São os sinais que o bruxismo do dia provoca. Normalmente são dores na região da face. Bom, como você falou, nós temos mulheres mais tendência ao bruxismo. Eu não sabia disso. Será que eu tenho, Bibi? Tu tem, Bibi? Não, tu é lindinha, dorme bem, tranquila. Na verdade, a mulher tem mais tendência a ter dor. Eu não sei se elas têm mais bruxismo, mas elas têm mais dor. Mais dor? Mais dor. Você já teve bruxismo? Ainda não. Os estudos epidemiológicos dizem que 20% da população tem bruxismo de vigília, mas a gente acredita que é muito mais. O que é de vigília? É o apertamento durante o dia. E 10% da população tem bruxismo durante o sono. Olha aqui, eu fiz uma cirurgia há 3 anos e meio, uma cirurgia ortognática. Sim. É isso? É. Mas ainda dói. Se eu correr, não, se eu comer algo muito duro, sinto muita dor. Que tipo de cirurgia é essa? É para o ATM? Olha, tem várias cirurgias ortognáticas. Algumas podem ser para ATM. Fala para o nosso público o que é ATM. ATM é justamente a articulação entre a mandíbula e o crânio. Isso chama ATM. Onde nós encaixamos a mandíbula, aqui, e o crânio. Onde a nossa boca... Repetindo, isso rosa que você está vendo, essa parte rosa do crânio, são os nossos músculos, gente. Músculo temporal, músculo masseter. E aqui tem a articulação temporomandibular. É o que junta a mandíbula com o crânio. É uma articulação que nem a gente tem no ombro, tem no joelho. Pergunta, doutor Allan. Sim. Zumbido no ouvido pode ser bruxismo? O zumbido no ouvido pode estar associado ao bruxismo, sim. Pode. Se você consegue reverter o bruxismo, a gente tem índice de melhora de zumbido muito importante. Eu tive problemas de estresse, pânico, depressão, ansiedade. Quando durmo, aperto tanto a boca que tive problemas de canal nos dentes. Pode dar isso? Um dos grandes fatores de problemas dentários é justamente a carga que você faz quando você aperta os dentes. Você pode quebrar dentes, você pode ter problema de canal, você pode ter problema de gengiva, pode quebrar implante, pode lesionar articulação e você pode ter problemas nos músculos e a dor de cabeça. Sim, porque você fica imaginando. Você fica apertando, né? Você aperta, aperta. Imagine os nervos, os músculos, enfim, aqui. Não tem como não doer, né, doutor Allan? Não tem como não doer. E o grande problema é a frequência e não tanto a intensidade. Doutor, é o seguinte, tem um zilhão aqui de perguntas. É uma coisa impressionante, muita gente, eu não sabia que a gente tinha tanto problema com bruxismo. E todas, a maioria, perguntando o seguinte, como é que faz para amenizar, para ter alguma coisa que eu possa, uma cirurgia, um remédio? O que tratamento eu faço? Ok, bom, que fique bem claro, o tratamento para bruxismo não passa pela cirurgia, não tem que fazer cirurgia para tratar bruxismo, medicamento a gente não recomenda, o tratamento que hoje... O remédio para a dor não resolve? Você resolve a dor, mas não resolve o bruxismo. Sim, acho que só vai amenizar. Então, o que nós fizemos depois da gente ter feito esses estudos? A gente homologou 150 clínicas no Brasil que utilizam o mesmo método de reversão de hábitos, que é o método LIVA, que a gente desenvolveu. Basicamente, o tratamento, como eu falei, é a reversão do hábito. O paciente precisa tomar consciência do que ele faz para poder gerenciar esses hábitos e para poder se reeducar. Ok. Meu filho tem 4 anos e ranja os dentes à noite. O que é que eu faço? Alô, é a Cristiana. Cristiana, o bruxismo na infância é bastante comum, ele faz parte do desenvolvimento motor da criança, então, normalmente, a gente não faz muito tratamento para isso, a gente observa. Então, ficamos sabendo hoje, com o doutor Alan Rajaghi, que nós mulheres temos uma tendência maior a termos o bruxismo. Então, enxergamos aqui, ó, bacana, esse músculo da nossa face e é esse músculo que fica tensionado e que causa bruxismo. Exatamente, que causa bruxismo e que provoca as dores tão comuns na região da cabeça. Muito bem. Você tem Instagram, doutor? A gente tem Instagram da empresa, que chama liva.app. Arroba liva.app. E livasaúde. E lá a pessoa vai poder encontrar toda a nossa rede de colegas certificados no Brasil. E também está lá o telefone dele, 41163966. Mais uma vez, cumprimentos pelo seu dia. Obrigada por ter me convidado. Obrigado pelo convite. Agora, cadê o Robson, Trindade? Gente, esse palco foi invadido por mulheres maravilhosas que você vai me apresentar. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Todas produzidas por tu. Todas estão preparadas. Vamos lá, me apresente. Olha só, nós temos a Tânia. Eu sou a Tânia. Você é a Tânia, Trindade. A Glória. Quem é a Glória? A Glória. Nós temos a Ana e a Lona e a Lucy. A Lucy. E dela, você vai cortar os cabelos aqui? Sim, delas vamos cortar. Na verdade, o objetivo principal é dizer que as mulheres, às vezes, ficam renitentes em manter o cabelo com a cor natural, ou seja... Isso aqui é natural? Sem pigmento. Isso é natural. Jura? Todos eles. Todos eles? Todos eles. Ah, peraí, dá licença. Vem pra cá, vocês dois. Vem pra cá, do que? Vamos lá. Não era melhor colocar essa cadeira mais sua frente um pouquinho pra gente ter mais espaço pra passar, eu faço já. Vamos mostrar, vamos fechar aqui. Vamos fechar aí, uma por uma delas. Gente, cabelos naturais. Desde quando? Cadê o microfone? Daqui, daqui o microfone. Desde 2010. 2010. O que que te levou a parar de tingir? Chega. Chega. Da escravidão de... Porque é uma escravidão, né? É uma escravidão. Do retoque, de 10 em 10 dias. E desde então, é só no corte. E você? Tudo bom, Olga? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Natural, natural? Natural, natural. Desde 2006, 2007. Demorou quanto pra ficar assim? Um ano. Demora um ano? Um ano, é. Você tem que ter paciência. Gente, olha que lindo o cabelo dela. Amei! Ana Luna, cabelo branco é o meu nome. Assumidíssima. Precisa de cuidado especial pra manter essa cor, assim? Não, de vez em quando você pode passar um tonalizante pra ele não ficar amarelo. O cabelo branco, é. Ele pode ficar amarelo? Desamarelador, que chama. Desamarelador. Certo. E tu tá no caminho pra ficar branquinha. É, o meu tá bem platinado, né? Tá bonito. Quanto tempo que você não tinge? Quatro anos. E o que que te fez parar de tingir? Eu acho que é a liberdade de ser quem você é, sabe? Você se olhar no espelho e se reconhecer. Eu sou uma mulher madura. Essa sou eu. E eu quero ser assim e se não gostar... Paciência. Paciência, né? Eu tô bem. Eu tô bem. Agora, o que que acontece, Robson? Você pode parar de cortar. Pode parar. Parou, parou. Por que que muitas pessoas dizem assim? Não, porque o cabelo branco ou assim grisalho envelhece. Não vejo nenhuma velha aqui na minha frente. Não, não envelhece não. Lógico que existe uma questão de análise cromática, existe uma série de coisas que a gente tenta amenizar pra entender como isso vai acontecer. Mas é muito fácil, a gente faz um programa bacana e vai trabalhando devagar. Quando você perceber, a cor já tá totalmente natural. Porque você sabe, né? Passa 10 dias, o danado cabelo branco começa a aparecer de novo. Fica quieto que o meu tá ali escondido. Ô, Tânia, é essa coisa, né? De que não, não vou deixar porque eu vou ficar com cara de velha. Mulher tem que tingir o cabelo mais claro pra ficar mais jovem. Não é por aí, então? Não, não é por aí. Não é uma opção, porque diz que a mulher de cabelo branco, ela só tem a opção de colorir por causa da transição, que a transição é muito difícil. Mas, na verdade, não. É uma questão de escolha. E a maturidade traz pra você experiências que são verdadeiras, que são ótimas. Nós temos hoje toda a área da cosmética que trabalha em função disso. De xampus anti-envelhecimento, desses produtos pra tirar o amarelo do branco. Então, eu ainda faço coloração. Apesar dos meus 60, eu ainda faço coloração. Tem os 60? Tem os 60. E usa cabelo comprido. E também tem isso. Tem esse mito. Não, mulher com 60 não pode ter cabelo comprido. Pode ter. Olha, completamente errado. Qualquer cabelo. É um mito, né? São, assim, preconceitos que colocam. É. Pra estabelecer que você, na maturidade, não pode. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, nós temos escolhas. Nossa, como se cortou. Olha o que eu cortei de cabelo dela, olha. Olha. Cortou bastante. Pedaço bastante grande, tá vendo? E não é que... Vai ficar lindo, hein? Isso é porque... Quando a gente pensa no formato do rosto, quando a gente pensa em visagismo... É, vem aqui. Vamos fazer assim, daí o nosso público em casa pode ver melhor. Olha como o cabelo ficou mais curto e mais bonito, né? Um corte reto. Um corte reto que tem... O cabelo, quando ele não tem a cor, ele tem uma textura um pouco mais grossa, um pouco mais densa. O que a pessoa tem que fazer? Lembrar que usar o cabelo natural é prático, é fácil. Mas pode colorir? Pode. Pode usar comprido? Pode. Pode fazer tudo o que quiser. Ela tem bastante cabelo. Mas cada pessoa tem uma qualidade, cada pessoa tem um desejo. Tu vai deixar mais curto aqui, mais um pouquinho. É mais projetado na frente. Olha como ele ficou quando ela bateu a cabeça. Volta um pouquinho pra cabeça. Olha como ele ficou. O movimento já fica mais curto atrás, mais projetado na frente. É muito mais fácil dela arrumar. É muito mais fácil dela ter o cabelo natural. Lavou, secou, escovou e o cabelo tá natural. Tá natural, né? Maravilhoso. Então tá linda? Tá linda, meninas. Vocês todas. Obrigada. E olha, pode saber. E esse cabelo foi lavado, escovado? Lavado, escovado e eu cortei ele seco pra mostrar que é muito simples, é muito fácil. Não foi escovado, ela secou natural e deixou o cabelo. Ela secou natural. Deixou o cabelo ficar lindo, fantástico. E esse quadro que tu fez, ele ficou com um movimento legal, né? É, e assim, pra você perceber que existe, a gente vai deixar com que ela possa lavar e ele ficar com o movimento bem acomodado, mas não precisa fazer nada. Agora, lembra que a cada 10, 12 dias você olha no espelho e fica desesperada. Deixou. Nós encontramos várias pessoas aqui, várias pessoas aqui, que falaram, eu quero mudar o meu, eu quero fazer com que o meu aconteça assim. Então a gente faz uma programação, a gente acompanha, ajuda, fica ótimo, fica ótimo. Mas você vê que quando a gente falou de análise cromática, a gente tá dizendo, a Tênia também tá na mesma, nós estamos na mesma idade aqui. Só que nós, viu, Aldo? Você é bem mais jovem. Não, peraí. Eu queria que nós estamos todos... Quem é que tem 50 anos aqui? Ninguém. Ninguém tem 50? Não, ninguém. Todo mundo acima de 60? Ela acredita que tem 40, viu? Quanto que você tem? Ela tem 40. 49? Tá bom. 67. 67? 67. 67? 59. 59? 60. 61. 65. Que beleza! Que maravilha! Tô tão boa, tô super animado. Tem gente que fala assim, mas você não tem problema com idade, tá? Gente, nenhuma! Graças a Deus, tô viva, com saúde. Todo mundo te gratifico. Poderia não estar aqui, né? Então, idade é uma coisa... A gente vai juntando toda a experiência da vida e como vocês falaram, chega uma época na vida da gente, com essa idade principalmente, a gente se sente tão fortalecido, se olha no espelho e a gente é isso mesmo. Não tem que ficar fazendo bonito pra ninguém. Exatamente isso. E os seus cabelos, chefe? Natural. Fazer 14 anos que eu nem penteio. Deixa eu ver. Não penteio, não faço nada. Ele não penteia o cabelo. Nada, eu lavo o cabelo, não faço nada. Não faço nada, ó. Vira. Não faço absolutamente nada. Nada, nada, nada. 100% natural. Não tem nada, nada. Nem pente, nem nada. Bonito, né? Há quanto tempo que você tá assim sem me tingir? Uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Todas vocês trabalham fora, tem atividade. São influenciadoras digitais. Influenciadoras digitais. São influenciadoras. Porque anda na rua, as pessoas... Ah, conheço. Sente o potencial, começou a investir na carreira digital. Então, assim, são vloggers, todas elas são influenciadoras digitais. Todas elas. Você me trouxe lindas modelos, viu? É, fantástica. Lindas, lindas. Inteligentes, ativas, dinâmicas. E cuidam da beleza, e cuidam da pele, fazem maquiagem, e conhecem como comprar as cores que combinam com a pele delas. Isso é bacana. Visagismo nelas. Quando se fala de visagismo, é tudo isso. Não é ser apenas um cabeleireiro, senta lá, corta o cabelo e vai embora. Não, não. Tem uma análise do todo. Tudo. Tem análise do todo. Acessório, óculos, perfume, sapato, bolsa, gestual, tudo. Gestual, comportamento, aonde a pessoa tá inserida. Visagismo é permear o máximo da imagem. O potencial máximo da imagem. Sei. Eu, mais ou menos, seria assim. Eu vou fazer o melhor pra realçar o meu porte físico, a cor do meu olho, da minha pele, o meu peso. Isso é um ponto. É isso. É, cada um tem uma natureza. Isso vai ficar melhor em mim. Isso mesmo. Como você projeta melhor a sua imagem. Muito bem. Você se tornar a melhor opção. Ai, peraí, peraí. Cadê o microfone? Fantástico o que ela disse. A padrinha. Diga, repita, amor. É você se tornar a melhor versão de si mesma. Isso. É isso. Porque fala, ai, você tá com o cabelo branco porque agora ser velho é moda. Não. Não. Ser velho é um processo natural a gente envelhecer. E o cabelo branco não é moda. Não é tendência. É um movimento. E eu acho que é um movimento de empoderamento da mulher. Sabe, de se assumir do jeito que ela é, do jeito que ela quer, da forma que ela quer se colocar no mercado. Como é que é o seu Instagram? Fala pra ela. Meu Instagram. Ai, todo mundo tem Instagram aqui. Vamos lá, gente. Diga o seu. Meu Instagram é velhaéavovózinha. Repete. Velhaéavovózinha. Que legal, velhaavovózinha. Qual que é o seu? O meu é Ana Luna Cabelo Branco e também quatro mulheres que falam sobre o envelhecimento. 60 aqui. 60 aqui. E o teu qual é? O meu é Glória Lopes mesmo e eu não sou influenciadora digital. Tá bom. E você, qual que é o teu? Eu sou Adriana Castro 814. O que é 814? É o número que tava disponível. É o número que tava disponível. Recebendo hoje aqui essas mulheres maravilhosas como o meu querido Robson, Trindade, a Adriana, a Tânia, a Glória, a Ana e a Lucie. Todas mulheres com mais de 50, mais de 60, felizes da vida, empoderadas mesmo. E a gente tava falando aqui na hora do intervalo que as nossas mães com 40 anos eram tidas velhas. A gente tá com mais de 60 e não tem cabeça de velha. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. E de jeito nenhum. O que você tava falando do médico? Os médicos tão dizendo hoje que quando analisam... Não, ele tá com o microfone. Quando eles consultam uma cliente que tem 60 anos de idade, uma paciente, eles não encontram os 60 anos nela fisicamente. Eles encontram 30, 40 no máximo. Mas 60 não. Então assim, eles não conseguem nem saber nem como lidar com a saúde porque os livros dizem que a pessoa tem 60, tem 60. Mas quando ele analisa, ela tem 30, 40. Isso tá mexendo com a cabeça dos médicos. Que mudança, né? Diga, Belmão. É o nosso caso, veja. 30, 40. Todas lindas, novinhas. Maravilhosa. É porque, na verdade, eu acho que esse processo da longevidade é muito novo, né? Então tá todo mundo aprendendo como... O que eu vou oferecer pra esse público? A revolução prateada, né? A economia prateada. O que eu vou oferecer pra esse novo velho? É um público maravilhoso. Então tá todo mundo aprendendo. E quem está investindo e prestando atenção nesse velho, entre aspas, tá ganhando dinheiro, sabia? Com certeza. Porque tem muitos que estão tranquilamente bem, né? Com relação a finanças, aposentados, bem aposentados. Já criaram os filhos, tem mais tempo. O ramo de hotelaria já descobriu isso, né? Você sabe uma cidade que investe na terceira idade? Eu estive lá e eu constatei Camboriú, Santa Catarina. Eles saíram na frente, mas eu tô falando isso de 20 anos. É, 20 anos atrás, eles já miraram na terceira idade. Até com hotéis, né? Apropriados pra pessoas com mais idade. Achei fantástico. O Algo, a palavra é reinventar-se, né? Todo mundo fazendo outra coisa. Obrigada. Meu Instagram, Robson Trim 10. Instagram da Tânia, Tânia Trim 10. Entra lá, segue a gente, que tem muita coisa boa. Tá no vídeo aí de todo mundo. E é para a casa de Rita Cadillac que nós vamos agora. Olga Bongiovanni fez questão de levar o especialista em Feng Shui, Sérgio Carrillo, para dar uma levantada no astral da casa da Eterna Chacrete. Ei, bonitona de cachorro e tudo. Olha só! Vamos lá, bonita! Vamos equilibrar as energias. Vamos! Eu não sabia que você gostava de Feng Shui. Eu adoro! Tem cheiro de café. Tem cheiro de café? Tem cheiro de café, tô fazendo café. Tem cheiro de café, pronto. Tô fazendo um cafezinho. Ô Rita, você já aplicou alguma técnica de Feng Shui aqui em casa, na sua casa? Aqui nessa casa, não, nunca. Não? Não. Já apliquei numa casa que eu tinha lá em Santana. E você gosta? Amo. E quem aplicou foi o certo. Foi. Funciona? E foi tudo muito ótimo de lá. É? Depois que ele fez, foi muito ótimo. Que bom! E agora eu tava necessitada mesmo. Precisa. É. Aqui já tá tudo certo, tem coisa errada. Vai falando. Acho que seria interessante até a Rita, nesse momento, Olga, me passar que áreas que você gostaria de ativar. Prosperidade, o trabalho, a saúde. Aí você tendo saúde, você tem... Você tem tudo. Você trabalha. Não é? E aí vem a prosperidade. Vem a prosperidade que vem o sucesso automaticamente e vem todo mundo junto, os amigos, família, tudo é muito bom. Eu vi você com uma pasta. Sim. O Marcelo tava com uma pasta. Onde é que tá aquela pasta? Nós vamos agora lá. Vem pra cá. Eu quero entender aqui, senta aqui um pouquinho. Uma vez você me ensinou que a gente deve colocar as contas pagas na pasta... Tem ela aí também. É... Azul. Azul. Contas a pagar, pasta azul. E contas pagas, pasta vermelha. Porque o azul é pra acalmar a chegada de contas. E o vermelho é pra gerar o sucesso, pra gente ter sempre o dinheiro pra pagar as contas. Bem que poderia ter uma pasta, Rita, que não deixasse as contas chegarem. Amarela com tudo pago. Mas o bom é que a Rita tá seguindo a risca. Essas são as pastas, ó, Gato. Pega pra mim, por gentileza. Então, só deixando bem claro, o ideal é pasta azul, Rita, colocar as suas contas a pagar. O azul simboliza que tá acalmando a chegada de contas. E o vermelho, colocar sempre, como a gente já conversou um pouquinho, você mandou os vídeos, tudo, você já tá seguindo aqui. As contas pagas, que simbolizam sucesso pra ter sempre o dinheiro pra pagar as contas. Isso vale pra empresa também? Sim, com certeza. Com azul, contas a pagar. E vermelho, tudo que já foi pago. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Rita por nos receber na casa dela. Eu que agradeço. Ela disse assim, vocês podem mostrar o que vocês quiserem. Então a gente vai lá pro quarto da Rita. Então vai, vamos lá. Vamos ver o que tá de certo e de errado lá. Vamos ver. Vamos embora. Rita Cadillac hoje. Um cheirinho de café. Eu tô fazendo. Venha, vamos. Segundo o Feng Shui, não é bem-vindo a gente ter a cabeceira, ou seja, a cama sem cabeceira, encostado já o travesseiro na parede. Só de pôr a mão aqui, a gente vê a friagem que está aqui, né? Então, uma cabeceira de madeira. Uma cabeceira de madeira já isola, muda tudo. E outro fator muito importante é na hora de dormir, você simplesmente fazer isso. Abrir um pouco o guarda-roupa, essa porta, pra que não reflita a cabeça. Porque o que não pode no Feng Shui, ó o Gá, irrita, é a gente deitar, sendo refletido a cabeça. Isso gera uma ansiedade e não dá um sono tranquilo. Vamos pra cozinha agora. O que que tem de errado nessa cozinha? É. O que é preciso fazer? Vamos lá. O que que tem? Então, no Paguá, a sua cozinha está caindo na área da espiritualidade. Uma planta perfeita pra gente ter é o Liro da Paz, porque é uma planta de sombra e simboliza o próprio nome Paz. Então, até colocar próximo, assim, de micro-ondas, de repente você assim... Então, eu posso botar aqui assim? Isso, aqui no local, porque ela é de sombra. Ela não precisa de sol, né, então? Não. Tá. E agora a dica maior do Feng Shui, Rita, é ter um espelhinho atrás do fogão no azulejo, pra ele refletir o fogo, e isso simbolicamente é o que ela tá ampliando o sucesso financeiro e gerando o que a gente comentou no início. Mais shows, mais trabalho. Tudo tem explicação no Feng Shui, né? É. Vem, vem pra cá. Posso colocar? Pode, meu amor. A vontade. Ela acabou de fazer um café pra nós. Eu acabei de... Vamos lá. Você adquire numa loja de vidro, ou dessas lojas que vêm de espelhinho, põe um adesivo dupla face e cola aqui atrás, ó. Aí eu colo ali no cantinho. Vem, segura bem aqui. Só isso chega? Aí você, quando acender, é só virar aí, tá? Naturalmente. Qualquer um aí. Aqui, ó. Vai. Vai, você aperta. Ó, já está refletindo o fogo. Vem na direção do ventão. Tá, é, Suze, porque eu acabei de fazer comida também. Ah, mas é isso, nós vamos comer o bolinho já já. Tem problema. Então, essa é a dica pra todo mundo. O espelho, ó, cara, sempre vai ampliar o fogo e gerar sucesso. O chinês, você pode reparar, na China, quase todo local tem espelho. E as dicas na casa da Olga hoje, leite de amêndoa. Espero que você goste, porque fica uma delícia. Vocês sempre me pedem opção de leite, que não seja de vaca, né? Muita gente intolerante, receita pra fazer, um bolo, o que eu posso usar? Hoje a gente vai fazer um leite de amêndoas. É muito fácil de ser feito. Inclusive, o abacaxi tá aqui, porque a gente vai saborizar ele com o abacaxi. E o que eu vou sugerir pra você de medida? Porque cada dona de casa, cada pessoa que vai fazer uma receita, tem a medida da família. Sabe quantos são, o que eles gostam, não é mesmo? Então, pra uma medida de amêndoa, vamos dizer que seja esse copo aqui. Você coloca de duas a duas e meia de água. E aí você vai deixar assim, ó. Bom, eu gosto sempre de deixar de hoje pra amanhã. Você deixa lá na geladeira, tá? De hoje pra amanhã. Então, por exemplo, deixa hoje, amanhã cedo vai tá pronta pra você vir pro liquidificador e fazer o processo todo. Também você... Ai, posso colocar açúcar? Bom, aí vai de cada um, né? Ai, eu quero colocar açúcar ou adoçante. Aí cada pessoa faz do jeito que gosta, do jeito que quer. Eu, quando faço, eu tomo assim, purinho. Porque quando você coloca a fruta, você já tem o açúcar da fruta. E esse abacaxi tá bem gostosinho, tá bem doce. Vem pra cá. Aí vocês vão ver. Eu vou bater e pode ser que vire uma pasta. Aí a gente vai acrescentando a água que já está aqui, tá bom? Tá vendo? Ficou pasta. Líquido coloca mais água. Deixa eu ver. Ah, eu não gosto de abacaxi. Não tem problema. Você pode pôr a fruta que você quiser. Um morango, uma maçã, laranja. Aí você vai dar do seu gosto, entende? Lembrando sempre, as amêndoas vão ser colocadas na água. Para cada medida de amêndoa, duas de água. Coloca na geladeira. E no dia seguinte de manhã, você bate. E fica esta maravilha que você tá vendo aqui. Tem uma receita aí que você goste, mas que você não consegue fazer? Ou uma receita boa de família? Ai, mãe da gente, avó, sempre ensinou tantas coisas boas que a gente carrega pro resto da vida, não é mesmo? Compartilha com a gente, por favor. Manda pra nós, que eu vou ter o maior prazer em fazer a sua receita aqui, tá bom? Até a próxima. Delícia! Mande a sua receita de família pra gente aqui, tá bom? Que vai ser maravilhoso a gente fazer junto. Sempre é muito bom a gente ter alegria em partilhar, alegria em viver. Agora eu quero conversar com o doutor Ricardo Luba. Ele é ginecologista e obstetra e gentilmente atendeu o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Alva. Obrigada por você ter vindo, Ricardo. É um prazer. Vamos falar de puerpério? Vamos. O que é o puerpério? Puerpério é aquela primeira fase que se passa a partir do parto. Tem gente que chama de quarentena, tem gente que chama de resguardo, mas é aquele período logo após o parto. A gente chama isso de puerpério. Aliás, no passado as mulheres ficavam trancadas dentro do quarto 40 dias. Não podia nem lavar o cabelo. Não, se lavava de paninho, não podia tomar banho, não lavava o cabelo. Socada lá dentro do quarto. Gente, por que será que se fazia isso? Porque a bisavó fazia, porque a avó fazia, porque a mãe fazia. Vinha essa tradição de deixar. A mulherada ficava também um pouquinho mais brava nesse período. Então, acho que eles deviam deixar. As mulheres ficam bravas depois do quarto. Ficam muito bravas. Agora, doutor Ricardo, se essa mulher aqui não tem, já sabe que não tem o apoio familiar, a família desintegrada, de repente até uma gravidez indesejada. Como é que faz para pular sobre isso? Para não cair nessa da depressão, para não entrar nessa, nesse sofrimento. E a gente sabe que leva muitas mulheres ao suicídio, inclusive. Antigamente, as maternidades, elas tinham grades nas janelas, exatamente para que as grávidas não conseguissem. Como é que é? Elas tinham grades, era obrigatório, era lei, tinha que ter grade na janela de maternidade. E aí, se não tivesse essas grades, a mulher poderia não só se jogar, mas também jogar o bebê. Hoje em dia, se você vai nas maternidades, até abre um pouco a janela, mas é uma fresta mínima só para que tenha realmente ventilação. É muito grave, muito grave. Sério? Quando você já identifica esses fatores de risco antes do parto, normalmente a gente já tem essa abordagem com o paciente, a gente já conversa falando, olha, se você perceber que você está tendo algum pensamento diferente, se você está muito triste, se você está muito diferente do normal, me procura, conversa, a gente entra com medicação, a gente conversa em conjunto com o psiquiatra e a gente vai acompanhando isso. Sem dúvida, a mulher passa por um momento completamente diferente na sua vida, só quem vive é que sabe, porque tem a família, tem às vezes o outro filho menor, tem marido, tem as funções da casa, cuidar desse ser, se é o primeiro filho, a gente não sabe nada, se está fazendo certo ou errado e o emocional pode entrar em desequilíbrio, então. Sim. Entre em desequilíbrio sempre, né? E a mulher, ela se cobra muito mais do que o homem. O homem, ele é um pouco mais tranquilo em relação a, bom, eu estou fazendo o que dá, eu estou fazendo o que eu posso. A mulher, não. A mulher, ela exige muito dela mesma. E isso favorece realmente esse excesso de cuidados aí que a gente tem que ter. Hoje em dia, a mulherada tem uma jornada tripla, né? Ela cuida realmente do trabalho, de casa, do marido, à noite, lava a roupa, é muita coisa, é muita coisa para uma pessoa só, precisa de ajuda. Tá, as mulheres aqui estão perguntando o seguinte, qual é o papel do marido nessa parada toda, né? Porque ela diz que sente o marido distante e isso é muito triste, diz ela. Os homens se afastam? Às vezes eles se afastam, às vezes as mulheres afastam os homens sem saber. Eu brinco muito com meus pacientes. Então, vamos lá, como é que as mulheres afastam os homens sem saber? Liçãozinha. Eu brinco muito com os pacientes assim, olha, deixa o seu marido participar desse momento. Então, é muito comum a mulher chegar e falar assim, ah, precisa trocar a fralda. Aí ela vê o homem trocando a fralda, claro, a gente não brincou de boneca desse jeito. Vocês não sabem trocar a fralda. Então, na hora que a gente vai trocar a fralda, ah, você está fazendo errado, ah, Ah, dá aqui que eu faço. Ah, tá bom. Começo a errar aí? Bom, aí você não pode fazer. Então, vai dar comida. Aí você começa a dar comida. Ah, não, está dando errado. Deixa que eu dou. Ah, está fazendo errado. Deixa que eu dou. Aí eu falo, não adianta... Banho, então, nem pensar, vai matar o bebê afogado. Não adianta lá com uns 20, 22 anos reclamar que o marido nunca ajudou. Você nunca deixou. Como é que vai fazer? Então, tem que deixar. O homem também está aprendendo. E também é muito importante que o homem participe disso, para ele realmente valorizar o que você está passando. Porque é muito fácil. A gente, às vezes, sai para trabalhar, volta à noite, está tudo pronto, arrumadinho. A vida não muda nada, né? É só gostoso que a gente brinca com os bebês. Mas a mulher que fica o dia inteiro ali trabalhando, muitas vezes o homem acaba não vendo esse trabalho todo, né? Eu já vi alguns amigos falando, ah, é muito fácil, quer ir em casa com as crianças. Falo, vamos fazer o seguinte, fica com as crianças, deixa ela ir trabalhar. Você vai ver, nunca mais você vai falar isso. E é verdade, né? A gente acaba tendo uma ideia errada sobre isso. Então, vamos dar mais liberdade a esses pais. Vamos falar de vida sexual, de menstruação. O que é normal a menstruação vir depois do parto? Seja ele cesárea ou normal, tem diferença? Não, não muito. Na verdade, depende um pouco de anticoncepção. Se você faz anticoncepcional, se você usa ou não. Tem alguns anticoncepcionais que você entra por volta de 40 dias do parto e que impedem de acontecer a menstruação. Mas se você deixar a mulher amamentando e ela volta ovular, então a amamentação não é um método anticoncepcional, ela volta ovular e ela menstrua em média de 2 a 3 meses após o parto. E aí nesse período ela já pode engravidar. Então é comum a gente ver algumas histórias. Então, mas peraí. Se ela estiver amamentando, ela vai menstruar normal? Ela vai por volta do segundo, terceiro mês. Tá. Ela já pode por volta do segundo, terceiro mês tomar comprimido? Sim. Pode. Normalmente a gente... Não vai interferir na amamentação? Não, tem alguns comprimidos que não. A gente vai fazer sempre uma consulta pós-parto e nessa consulta pós-parto a gente vai definir qual tipo de anticoncepção, o que a gente vai fazer, qual o planejamento familiar que aquele casal tem e se vai tomar remédio ou não. Pode engravidar, sim, se não tomar cuidado. Sim. Manter relação sexual após o parto vai de cada caso? Isso, vai de cada casal. Normalmente, como o puerpério mesmo a gente chama, nessa quarentena, a gente pede para que se evite ter relação sexual nos próximos 40 dias após o parto e quando a mulher volta a ter relação, isso é uma coisa interessante de falar, porque ela volta completamente bloqueada da parte hormonal e a relação sexual logo depois do parto, independente da forma, se foi parto normal e teve, de repente, um corte, isso vai ser dolorido. Se foi uma cesárea, isso também vai ser dolorido. Se foi o parto normal sem corte, sem nada e recuperou muito bem, vai ser um pouco menos dolorido, mas pode sentir um pouquinho mais de ressecamento por causa desse bloqueio hormonal. É como a mulher na menopausa, ela sente o ressecamento e isso machuca um pouquinho mais. E aí tem cremes que a gente usa para melhorar isso. Agora, vamos lá. Com quanto tempo o corpo da mulher volta absolutamente ao normal? Ah, depois de uns seis meses a um ano, mais ou menos. De seis meses a um ano? É, depois, dependendo de algumas mulheres, até talvez mais de um ano. Depende assim, o útero volta muito rápido, mas ele nunca mais volta para aquele tamanho inicial. Ele, uma mulher, por exemplo, que nunca teve um filho, tem um útero mais ou menos de 90 ml. Que tamanho dá isso, vai? 90 ml dá meio copo americano, né? Aquele copinho de requeijão da metade dele. Quando uma mulher, ela tem o primeiro filho ou até o segundo, vai chegar a 120 até 140. Três filhos até 200, é um copinho inteiro. E ele vai ficando ao meio cada vez maior. Então, às vezes, a mulher fala, ai, meu útero está aumentado. Quantos filhos você tem? Ai, eu tenho seis, sabe? Fica tranquila, porque isso é por causa das seis gestações. Doutor Ricardo Luba, me diz o seguinte, ter uma gravidez complicada, cheia de complicações, pode ter um pós-parto também com problemas? Sim. Todos esses fatores de risco, de complicações, elas sugerem a depressão corporal, que é muito grave. A gente tem casos, claro, de depressão, onde a pessoa fica um pouquinho mais triste, chorosa, até casos onde a pessoa realmente, ela tem delírios e ela realmente tem até alucinações. Ela tenta se matar e é uma doença, não é frescura, não é uma invenção da cabeça, não quer dizer que a mulher quer chamar atenção. Eu já ouvi tudo isso no consultório. Ai, minha sogra falou que eu quero chamar atenção e que eu não estou sentindo nada. Que é tudo mentira, eu só quero chamar atenção da família. Isso é um outro fator de risco. Então, se você está se sentindo muito diferente, muito estranha, muito triste, procura ajuda. Se você não tem apoio em casa, procure o seu médico. Com certeza vão te ajudar. Resta uns minutinhos aqui com o Dr. Ricardo Luba, dando uma aula pra gente aqui sobre o que não fazer. O que não fazer, por exemplo, não, o que não comer. Presta atenção aí o que a sua esposa não vai comer, Fabinho. Que pode dar cólica na criança. É, tem que tomar muito cuidado com... Tem que beber muita água pra produzir leite. Não pode exagerar no leite, que algumas mulheres têm uma intolerância ou desenvolvem alergia à proteína do leite. Tem crianças que têm isso, vão ter diarreia, vão ter cólica. O feijão, o café, o chocolate, a pimenta, isso tudo aumenta a cólica nas crianças. E também tem que tomar um pouquinho de cuidado. De resto... Beba água. Beba bastante água e tenta ter uma alimentação realmente saudável. Eu como de tudo, sem exageros, né? Não precisa comer por três, quatro pessoas, só por uma mesmo. E o leite é perfeito. O seu leite é perfeito pro seu filho. Ele vai tirar de você os nutrientes que ele precisa. Então, você vai ser realmente... Vai perder esses nutrientes em detrimento... Em detrimento não, né? Pra melhora do leite dessa criança. Então, nada de ficar tomando litros e litros de leite achando que isso vai aumentar a sua produção. Né? Água, sim. A água aumenta. Porque se você não tiver água pra produzir o leite, você não vai conseguir produzir leite. Aí tem a tintura do algodoeiro, né? Que é uma fórmula que se usa também pra melhorar, uma forma mais natural. Tinha algumas medicações que a gente dava, que eram alguns antidepressivos que davam esse efeito colateral. E a gente acabou prescrevendo. Pra fechar, doutor Ricardo, quanto tempo depois do parto eu posso colocar DIL? Em média de 60 a 80 dias. Então, dois, três meses aí a gente já orienta a colocação do DIL. Pode ser o DIL de progesterona, como pode ser o DIL de cobre, não tem problema nenhum. Ok. www.ginecologista.luba.com.br Um prazer. Obrigada. Obrigado, você Olga. Sempre um prazer ter você aqui, Ricardo. Muitíssimo obrigada pela sua audiência hoje. Amanhã, avisa todo mundo. E aí 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 E aí